A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui Esta árvore? Shenmue É? A árvore é Shenmue Shenmue Se cada ano, a árvore é uma flor de bebe É verdade Eu acho que foi um grande lembre Para mim A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Sim, ele jogou muito com esse branco. Quando a flor da Shenmue é a flor, todos os anos... Aqui é o Hacca村? Sim. Aqui é o lugar da cidade. Sim. Sim, sim. Você disse que o pai estava em casa de um pai? Sim. A família é só o pai. A mãe não está. E o Ryo? O bagulho, quando eu era pequeno... O pai? O pai também não está. Desculpe, eu... Não, não. Sim, sim. Quem é o pai do Saint-Fan? Ele é muito forte, mas ele é muito forte. É muito forte e forte. Ryo, você ainda está trabalhando no tempo. Não, não, não. Você tem que ter um pouco de alimento. Você pode ter um pouco de alimento. Sim, não. Não, não. Eu vou comer. É isso aí. O que foi? Não, não há nada. Eu também... O que? O que foi o meu irmão? O que foi? Sim, com a mãe. Foi assim. Mas eu não lembro o meu irmão. O que foi o meu irmão? Eu não sei o que foi. O que foi o meu irmão? O que foi o meu irmão? Eu não lembro o meu irmão. Eu não lembro. Eu também. Eu também. Eu sou o meu irmão. Eu sou um irmão. Sim. Mas eu sou o meu irmão. Eu sou o meu irmão. Eu quero o meu irmão. Eu quero a mãe e irmã. Eu sou o irmão. Você tem o irmão? Eu não tinha sido irmão. Eu sou o irmão. Eu sempre aprendi. O que é? Eu aprendi a gente com a mãe. Eu me ensinava muito. Eu me ensinava muito. Eu me desculpassei. Eu me abraço muito. Eu me lembro mesmo. Eu sou uma irmã. Eu me representava muitas pessoas para o meu irmão. Eu me ajudava muito. O que? Eu me esclarei um irmão. Ah, não é verdade, mas eu acho que é uma família importante para mim. Sim. Aquela árvore? É a árvore de Shenmue. Ah, é uma árvore muito grande. Sim, é uma árvore muito grande. O meu pai já tinha o seu filho. Sim. Ele já está vivendo quantos anos. Quantos anos? Eu também. Shenmue... O que você fez, Ryo? Eu acho que... O que? Eu acho que você sente alguma coisa. Você sente? Não é apenas uma coisa antiga. Eu não sei dizer nada, mas... O que você sente realmente? Você sente realmente? Ryo realmente? E? Sim. Eu também... Eu sempre senti muito assim. Eu... 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 Não sei o que ahol... Tchau, eu vou ficar aqui. Você está bem? Sim, eu quero dar um pedaço que você me ajudou. Eu vou fazer um pedaço para você, então eu vou esperar. Eu vou fazer um dia para você. Sim, obrigado. A gente tem que dar as coisas para nós... Estão comendo a sua casa. Vamos lá. Estão comendo as pessoas que estão aqui. Vamos lá. Estamos comendo no próprio lugar. Vamos lá. Vamos lá. De repente teremos o seu dinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ... ... ... ... Aspeta ... Ryo, se senta. Sim. Eu não consegui fazer isso. Não, é muito bom. Beleza. Beleza. O que é esse? Um urso. O quê? Ele foi arrumado a uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. É bem, não é? Sim, sim. Comprende. Beleza. Como é isso? Eu não me gosto muito. Obrigado. Não é uma coisa grande, mas o pai recebeu uma coisa aqui, então você pode ver se. Sim, sim. Está fechando. O que você está fazendo? 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 Eu estou fazendo o seu tempo para o seu tempo. Você está fazendo o seu tempo para o seu tempo? Se você está cansado, você precisa de uma casa para o seu quarto. Você está cansado? Você está cansado? Sim, não se preocupe. Obrigado. Você está cansado de um pão. Você está deslizando a sua mesa. Você está deslizando a sua mesa. Esse livro é o livro do Céiça. O livro é escrito em Céiça. O livro é escrito em Céiça. O livro é o que a gente tem que se referência de a humanidade. Por exemplo, o Mundo de Pósforo. O Mundo de Pósforo? O Mundo de Pósforo é o Senhor que nos levante a morte. O Senhor que nos levante a morte? O que o Mundo de Pósforo é o Senhor que nos levante a morte. Eu acho que isso acontece agora. Tanto na noite do Céiça, eu fiquei na minha cabeça. Eu fiquei na sua cabeça. Eu estava na sua cabeça. Eu estava se sentindo e estava cantando. Eu fiz isso. O que é esse desenho? Onde está Kairin? É verdade. Você disse que era um deserto. É um deserto? Você não está no deserto e não está no deserto. Por que? Eu não sei. Mas... Ninguém está no deserto agora. Espero que você não tenha использuado o seu mar. Onde está? O quê? Esse é o seu mar. O seu mar... Seis um mar... O meu mar... O seu mar... O seu mar... Então... Os desenhos de arquitetas. Dois um desenho... Isso é um pedaço? O que é que ele está usando? O que é esse lugar? É o Láquio. Láquio? É o do mundo da época da cidade. É o que ele está fazendo com a cidade. O que é que ele está falando? Sim, mas... O que é que ele está pensando em se sentir triste. É uma triste triste? Quando ele se torna, A景ia do Láquio. A景ia do Láquio. A景ia do Láquio. O que é o que é? É o que é o que é? Não é tão importante. É uma coisa estranha. O que é que está fazendo a terra de uma terra de um pão de um pão de um pão? O pão de um 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 pão? Eu fui levando para a terra de um pão de um pão. Meu pai gosta de ver as pão de um pão. Um pão de um pão? Ele pode me ouvir. Eu não sei se eu não sei. Um pão de um pão de um pão... Eu não sei se você parece que está em um pão. Você pode ver um pão. Um pão. Um pão. Ele tem um pão. Um pão muito curioso. Você vê que é a terra de um pão rosto. Eu deixei do plano pela regula do Shenmue. Shenmue? O que é isso? Quando você ouvir esse pão, você vai chorar em qualquer momento. O meu pai disse. Parece que é uma música como um pão. Sim. Parece uma forma simples. O que é isso? 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 E aí está... Vamos ao passo a ser a casa disso. No começo, temos a ir ao passo. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É um lugar de arrumar, mas... O chefe não tem visto o chefe. Sim, o pai vai vir. Mas... como é que você faz isso? Não sei. O pai não tinha o que me ensinou. Então... A porta é aqui. Vamos lá. Sim. A porta é aqui. É isso? O que é isso? A porta está abrindo. Sempre tem a chave. O que está aqui? Não sei. O meu pai não conseguiu entrar em um pouco. Talvez ele esteja em um pouco. Vamos. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.